Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. O nosso julgamento é falho, induzido, negociável, parcial e injusto. Busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Chega de profetas escondidos em cavernas, enquanto o espírito de Jezabel impera. Chega! Chega! Chega de Golias enfrentando Israel, enquanto Davi pastoreia as ovelhas. Chega! Chega! Chega de mentiras dentro do tempo, Ananias e Safira mentindo o valor da venda. Chega de trocar amigos por moedas, Deus decretou é o fim da contenda. Que venha o teu reino, apareça a verdade, que caia a máscara da falsidade. Que brilhe a tua glória, que acenda agora, todo o altar que está apagado. Que a tua vontade em nós prevaleça, que caia por terra toda injustiça. Que o julgamento não venha vencer, o dom e o amor que há em mim e você. Justiça! Deus vai fazer justiça! É o tempo da justiça! Tempo da justiça de Deus! Fora Jezabel, na bote não se vende, perde a cabeça, mas ele não se rende. Amã não adianta, foca preparar, porque Mardokeu não vai se dobrar. Cai a orgulhia diante de Deus, Davi é pequeno, mas derruba Filisteu. Mas se Davi cair e contra Deus quiser pegar, a justiça de Deus a ele vai também tratar. Desista, bala que a maldição não vai pegar, bala ou não pode o povo amaldiçoar. Não há injustiça pra ferir a noiva, porque a justiça de Deus vai triunfar. Que venha até o reino, apareça a verdade, que caia a máscara da falsidade. Que brilhe a tua glória, que acenda a glória, todo o altar que está apagado. Que a tua vontade em nós prevaleça, que caia por terra, toda a injustiça. Que o julgamento não venha vencer, o dom e o amor que há em mim e você. Que o julgamento não venha vencer, o dom e o amor que há em mim e você. Que o julgamento não venha vencer, o dom e o amor que há em mim e você. Que o julgamento não venha vencer, o dom e o amor que há em mim e você. Justiça! Aplausos Aplausos